Semana passada foi aniversário da minha esposa e eu levei um café na cama pra ela E aí eu fui entregar o café na cama pra ela, aí ela me entregou um presente Aí eu abri, fiquei mal feliz né, na hora que eu abri, mano, ela me deu um Apple Watch Bicho, eu comecei a chorar na hora Por fora de emoção E por dentro de desespero, pensando assim, mano, eu não comprei nada pra ela Só o café na cama mesmo Mas casamento é essas coisas, uma hora a gente sempre compensa Ontem mesmo, ela me ligou, falou assim, amor, preciso de 300 reais Eu falei, claro, pra que que é? Ela falou, é pra pagar a primeira parcela do seu relógio Falei, olha que presente Isso é casamento, você tá vendo? Isso é casamento